Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Como vocês podem ver, nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal, onde daqui a pouco nós, para a glória do nosso Deus, tomaremos posse do mandato de vereador. Dia 1º de janeiro, um dia muito esperado por todos, que junto com Luiz Matos, desejavam novos rumos para Macaé. Dali em diante, o mandato do vereador se iniciava, com o compromisso de servir ao povo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa casa, em que prometo trabalhar junto com todos os senhores, para que o melhor seja feito para a população de Macaé. Não iria demorar para as mudanças começarem a acontecer. O projeto Alerta Cidadão é criado, onde pessoas enviam pelo WhatsApp o que está de errado em seu bairro, e uma luta incansável se inicia para resolver o problema. O resultado dessas ações são diversas demandas resolvidas. Com o avanço do coronavírus em Macaé, o projeto Todos Juntos pela Vida contra o Covid-19, idealizado pelo vereador Luiz Matos, entra em ação, onde ele e sua equipe distribuíram gratuitamente mais de 6 mil kits de proteção pessoal, com máscaras e álcool em gel, e conscientizaram a população quanto à importância de se proteger por si mesmo e pelo próximo. O projeto recebeu apoio de diversas personalidades. Música... Também votou a favor da lei que permite que o município de Macaé venha a aderir o consórcio para a compra de vacinas para o combate ao Covid-19. Música... Música...